Falar de família é sempre muito bom, sempre muito importante E eu vou trazer mais um convidado, que é da minha família É de casa, é meu irmão, cresci junto dele Minha família dele é minha E a irmã dele, Tereza, foi a primeira cantora que eu quis ser Meu irmão, Lenina Palmas pra Lenine, gente! Linda, maravilhosa Viela pequenina Eu posso dizer que botei no colo Ai! Então eu quero saber assim Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte Como é que faz pra sair da ilha, Lenine? Pela ponte, pela ponte E como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte A ponte não é de concreto Não é de ferro Não é de cimento A ponte é até onde vai o meu pensamento A ponte não é para ir nem pra voltar A ponte é somente atravessar Caminhar sobre as águas desse momento A ponte não é para ir nem pra voltar A ponte é somente atravessar Caminhar sobre as águas desse momento E como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte Como é que faz pra raiar o dia? Horizonte, horizonte Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte A ponte nem tem que sair do lugar A ponte pra onde quiser A ponte é o abraço Na gol, 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 na gol Se inscreva no canal Alzira bebe no vodka, defronte da torre Malakoff Descobre que o chão do Recife afunda um milímetro a cada gole Alzira na rua do hospice, no meio do asfalto, fez um jardim Em que paraíso distante, Alzira ela espera por mim? Em que paraíso distante, Alzira ela espera por mim? Em que paraíso distante, Alzira ela espera por mim? Alzira ela espera por mim? Alzira ela espera por mim? Alcira, garando, rezando pra igreja de São Ninguém No mundo for só de mentira, só ela acredita que existe a lei Que existe outra natureza que vá ocupar o lugar do fim Em que paraíso distante, Alcira, ela espera por mim Em que paraíso distante, Alcira, ela espera por mim Alcira, Alcira, Alcira 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 Deixe que pense, que diga, que fale Deixe-se pra lá, venha cá, o que é que vem? Eu não tô fazendo nada, você também Vamos bater o papo assim gostoso com alguém? Deixe que diga, que pense, que fale Deixe-se pra lá Eu não tô fazendo nada Vamos bater o papo Alcira 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 Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar este amor É muito mais Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Que hoje eu tô de bobeira De bobeira Me deixa Que hoje eu tô de bobeira De bobeira Mais um, amém Me deixa Que hoje eu tô de bobeira De bobeira Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Que hoje eu tô de bobeira De bobeira Afinal 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 Amém, meu irmão, Lenine Amo você Dona Deise e seu Geraldo Olha ele aqui comigo Amo você, toda a família Pimentel Beijo, meu amor, palmas pra Lenine, gente